Alô galera, aquele abraço chegando para falarmos para KTO da derrota do Inter Nacional de virada na Arena Barueri para o Belgrano da Argentina por 2 a 1, o Inter não pode mais ser o primeiro colocado do Grupo C da Copa Sul-Americana, o Inter só pode brigar agora pela segunda colocação o Inter que saiu na frente, dominava a partida, 39 minutos da primeira etapa, Borré marcou o gol do Inter na sequência, Valencia ampliou para 2 a 0, gol de calcanhar, gol muito bonito, mas houve impedimento na sequência, na origem do lance e depois disso, o Internacional deu um apagão no time do Inter, primeiro com o erro do René que deu uma entregada para que o Tiavarria fizesse o gol de empate, isso era 43 do primeiro tempo e aos 47, já nos acréscimos, Tiavarria chutou e Rocher acabou falhando e o Inter tomou a virada no segundo tempo o Inter não conseguiu chegar pelo menos ao gol de empate o empate daria ao Inter a condição de pelo menos de brigar ainda pela primeira posição da chave na tela para você aí, a classificação atualizada do Grupo do Inter que é o Grupo C Belgrano tem 12 pontos, já é o vencedor da chave, por quê? o Delfim só tem um jogo contra o Inter agora, só pode chegar a 11 pontos Portanto não alcança o Belgrano o Inter tem 5 pontos, tem 2 jogos pela frente, só pode chegar a 11 por isso que o Belgrano já é o primeiro colocado da chave Tomaiapo tem 1 ponto, está matematicamente eliminado o Belgrano, portanto, já avança direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana o Internacional vai ter 2 jogos pela frente agora contra o Tomaiapo na Bolívia, na terça-feira, dia 4 de junho e depois no sábado, dia 8 de junho, o Inter enfrenta em Caxias do Sul no estádio Alfredo Jacone, o Delfim situação do Inter três situações para passar de fase na segunda posição para jogar o playoff contra um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América primeira condição o Inter empata com o Tomaiapo na Bolívia e joga por vitória simples contra o Delfim em Caxias do Sul o Inter vence o Tomaiapo por três gols de diferença aí joga pelo empate em Caxias contra o Delfim para ficar com a segunda posição do grupo e na pior condição, o Inter perde, por exemplo perde por um gol de diferença na Bolívia, por 1 a 0 e aí, para garantir vaga, tem que vencer o Delfim por dois gols de diferença em Caxias do Sul essa situação matemática do Internacional o Inter, é claro tem um desconto toda essa questão de um mês sem jogar nesta terça-feira, dia 28 fez exatamente um mês que o Inter não entrava em campo entrou pela última vez em 28 de abril quando empatou em casa no Beira Rio em 1 a 1 com o Atlético Goianiense 28 de maio um mês depois, o Inter de novo em campo então isso dá uma amenizada agora o Inter apresentou contra o Belgrano os mesmos problemas que vinha apresentando em outros jogos antes da enchente no Rio Grande do Sul o Inter produz pouco e quando produz não consegue colocar a bola na casinha não consegue transformar chances em gol isso realmente pode tirar do Inter a condição de brigar ainda pelo título da Copa Sul-Americana tenho lido, ouvido visto que o Inter está eliminado da Copa Sul-Americana não, não, o Inter não está eliminado da Copa Sul-Americana pessoal se o Inter passar agora se o Inter ficar na segunda posição passando pelo Delfim e depois vencer os duelos em ida e volta contra um dos terceiros colocados na Libertadores o Inter vai para as oitavas da Copa Sul-Americana então o Inter pode ser campeão ainda da Sul-Americana agora se o Inter continuar com os problemas de momento é certo que o Inter não vai avançar muito na Copa Sul-Americana tá bom? terça-feira 4 de junho tem o Inter contra o Real Tobaiapo lá na Bolívia o Inter buscando pelo menos agora a segunda posição para disputar o mata-mata o play-offs para chegar nas oitavas da Copa Sul-Americana ainda hoje na madrugada já na quarta-feira vou colocar um vídeo com os grupos já finalizados da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana até mais